Olá pessoal, sejam bem-vindos a Casa Mutare. Hoje o nosso papo vai ser uma delícia. Vamos falar da linha Yoga Beauty, a primeira linha de cronograma capilar profissional do Brasil. A natureza criou quatro estações. A Mutare criou as quatro semanas de tratamento especiais para os cabelos. Aproveite a nova linha Yoga Beauty e desfrute de sensações maravilhosas. Seguindo o conceito gourmand, que traz notas da culinária para os cosméticos, despertando sentidos gustativos e olfativos. A linha Yoga Beauty oferece um cronograma de tratamento capilar completo e personalizado para você. Cuidar dos cabelos nunca foi tão gostoso. No cronograma capilar é definida a semana e o tipo de tratamento específico a ser realizado. É uma proposta de tratamento capilar para todos os tipos de cabelo ou curvatura, levando em conta as particularidades de cada caso, de maneira eficiente e completa. O diferencial desse serviço é você oferecer para o seu cliente uma agenda personalizada de tratamento. De acordo com a necessidade de cada cabelo, o profissional cabeleireiro pode desenvolver uma sequência que vai reparar, reconstruir, nutrir e hidratar. Essa sequência não é engessada, vai depender da análise do profissional. E você sabe o que é hidratação? É a reposição de água e umidade dos fios, de forma a devolver maciez, maleabilidade, brilho e suavidade ao toque. E nutrição? É a reposição de nutrientes, como vitaminas e lipídios, de modo a reestruturar a fibra de dentro para fora e mantendo os fios saudáveis e alinhados. E reposição de massa? É o processo de redensificação capilar, que aumenta a resistência, força e elasticidade dos fios. Reparação cuticular? É o tratamento de dentro para fora, que confere força e sustentação, formando película que alinha as cutículas capilares. A linha Yogo Beauty é composta por o Yogo Capilar, que promove tratamento intensivo aos cabelos, e quatro caudas com aromas diferentes que vão ser misturadas ao Yogo, para potencializar esse tratamento, de acordo com o que o seu cabelo necessita no momento. A cauda Chocolate é para cabelos com pontas duplas e corte químico, que precisam de reparação cuticular. A cauda Blue Ice é para cabelos sem brilho e embaraçados, que precisam de hidratação. A cauda Frutas Vermelhas é para cabelos porosos e com frizz, que precisam de nutrição. E a cauda Caramelo é para cabelos quebradiços e com desgaste químico, que precisam de reposição de massa. Ainda temos dois Boosters para deixar essa mistura ainda mais potente. Booster Frozen Color, para cabelos coloridos que precisam de cristalização da cor, ou seja, preservam a cor por mais tempo. E Booster Leite Condensado, para cabelos secos e danificados que precisam de restauração. Também pode ser usado como finalizador e como pré-escova, por proporcionar proteção térmica e solar aos fios. Por ser um blend de óleos muito concentrado, indicamos para cabelos mais finos uma gota. Antes de aplicarmos a linha Yogo Beauty, deve ser feita a anamnese capilar, que é uma avaliação dos fios e raiz para definirmos as necessidades do cabelo e o tipo de tratamento a ser realizado a cada semana. Quais as caudas que você vai usar e qual delas usar em cada semana. Assim, o tratamento é personalizado e atende a todos os tipos de cabelos e curvaturas, como já foi falado. A linha Yogo Beauty promove, então, um tratamento intensivo que hidrata, nutre, repõe massa, repara as cutículas, reconstrói os fios e promove a cristalização da cor, que significa preservar e fixar a cor por mais tempo. Possui ativos como o fitantriol, que permite deslizamento, paralisação dos danos químicos, uma maior absorção dos ativos no cabelo e previne desbotamento de coloração. E a trialose, que promove um filme hidrocompacto que protege a fibra das agressões externas e forma uma camada filmógena, retendo água nos fios. A trialose é um ativo que permite os organismos vivos sobreviverem nas mais adversas condições climáticas. Possui o que é chamado de efeito ressurreição, por sua função protetora, que permite a uma planta do deserto, por exemplo, reviver, mesmo tendo ficado à beira da morte sem água por diversos anos. Ou seja, esse ativo dá uma segunda vida aos cabelos. Os benefícios são restauração dos cabelos secos e enfraquecidos, redução da porosidade, formação de revestimento ultrafilme, ação antioxidante, prevenção de desbotamento de micro rupturas, paralisação de danos, maior resistência à quebra e pontas duplas e o espessamento da estrutura capilar que fica saudável. Lembre-se, a performance do tratamento baseia-se na identificação correta das necessidades dos cabelos e no uso completo do cronograma. Você, cabeleireiro, pode montar um pacote de tratamento semanal com a linha Ogo. Assim, você pode cuidar da sua cliente de forma completa e ainda garante o seu retorno. Aproveite essas delícias que a Mutari trouxe para você. Afinal de contas, quem não quer um cabelo gostoso? A marriedha.